Música Muito bem senhoras e senhores, sejam muito bem vindos a mais um episódio do podcast aqui da TV Nocaute Eu sou o Edson Rodrigues, ao meu lado tenho ele sempre, Sandribas de Campos E o nosso convidado hoje, o ilustre Thiago Bodão Valeu Se você não é inscrito no nosso canal ainda Toca aí Bodão já né Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva Deixe seu comentário aí quem você quer ser um dia de convidado pra gente bater aquela ideia Conversar sobre lutas e sobre o que vier Toda terça-feira, sete na noite, o podcast estreia aqui E depois lá no site do Sandribas também, hein? Qual que é o site, Sandribas? tvfaixanobre.com.br Toda sexta-feira, a partir das 22 horas O programa que sai na terça lá, é reprise aqui tvfaixanobre.com.br Então por favor, depois não vem reclamar que não tem conteúdo de luta na internet, né meu? Pelo amor de Deus É, por favor É só você digitar TV Nocaute É Edson Tiago Bodão Sejam muito bem-vindos, cara Faz um tempo que você não aparece aí no cenário das lutas Verdade, verdade Tudo bem que você tá dando uma entrevista, não é aquela porrada que você sabe trocar Mas, o que aconteceu nesse hiato todo aí depois do Tuff, UFC, você ficou um tempo Teve algumas lesões nesse meio do caminho também, né? Isso, teve, né? Foi o principal fator pra mim ficar parado foram as lesões, né? Muitas dessas lesões foi responsabilidade minha Eu sou um atleta que lutou até 84 Deixei meu peso subir muito, né? E aí aquela luta para descer e tal e nesse período foi carregando algumas lesões que me deixaram fora do cenário da luta aí Aí por conta disso, eu tive um quadro depressivo aí, né? Fiquei um tempo meio isolado E aí com a ajuda de amigos, da minha esposa, que tá sempre do meu lado, né? Aí fui retomando, fui me fortalecendo pra poder voltar, né? Aí voltei agora no início do ano, mas... Já parou tudo, né, cara? É, o Bodão, ele dá treino lá perto de casa e bem numa época que eu tava começando a treinar Muay Thai pra ver se eu pego um shape, tá ligado? Vai pegar, vai pegar um shape Demora um pouco Pode parar, né? Você não tem pressa, tem? Não, não, tô tranquilo Então fica tranquilo, né? E aí o Bodão nessa época, eu lembro que você falou que já tava preparando pra talvez no metade do ano Isso, exatamente Você é um cara que ficou um tempão parado, isso afetou você talvez mentalmente assim, tipo, puta, agora que tava pronto? Ou o foco ainda é o mesmo? Se ainda tá forte, tá na pegada ainda? Cara, não, o foco ainda é o mesmo, né? A única coisa que atrasou mesmo foi por conta dos treinos, né? Sim Porque fecharam todas as academias e aí não tinha onde treinar, né? Ou eu engordo só de respirar Então o peso subiu um pouco, mas a gente voltou agora com força total, né? Essa semana já iniciei os treinos no Popeye, né? Que é o treino no Citeu no Popeye Aí já vou iniciar os treinos lá na Rivira Black Team E aí passei com a minha nutricionista e agora a gente tá encaminhando, né? Mas o meu objetivo na época era lutar agora em agosto É, eu lembro Aí acabou que não rolou Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta Quando eu tava mexendo com essa coisa de arte marcial, tá no começo do ano Aconteceram alguns problemas e eu tive que cair pra dentro do Uber E aí eu falei, pô caramba, meu, eu tô querendo mexer coisa de luta E agora vem esse negócio de Uber Eu reclamando, né? De tá dirigindo Uber Pessoal, nunca reclame da sua situação atual, viu? Que ela pode piorar Ela pode piorar E aí eu caí pra dentro do Uber Aí roubaram meu carro, bateram meu carro Tudo nesse período assim de uns dois, três meses Eu acho que eu falei assim, meu, o negócio complicou É aquele teste É aquele teste E eu acho que você passou por um deles Porque você teve uma lesão no ombro Que eu acho que não sei se foi algo relacionado à sua infância Isso E assim, cara, por ter vencido um câncer, você imaginaria que a depressão pudesse te pegar? Não, não Na verdade, isso foi uma coisa que eu sempre falei, né? Eu dou palestras, né? Foi uma coisa que eu sempre usei como superação, né? Eu jamais, tipo assim, eu achava que era muito forte Então, eu achei que a depressão era uma coisa que nunca ia me afetar Por conta disso Do que eu passei na infância E... mas eu não sei, né? Talvez Pelo fato de, na época, eu ser criança, né? E ter Toda a disposição de vida e tal Exatamente, agora Quando me pegou Uma das coisas que eu acho que me atrapalhou um pouco Foi eu admitir Que eu realmente estava com problema Essa era a minha pergunta Próxima Quando é que foi Qual foi o momento que você falou assim Cara, eu realmente estou depressivo Porque alguém já deve ter te diagnosticado E você não deve ter aceitado Não, não Na verdade, eu já passava com o meu psicólogo e tal E... Não era 100% Não falava Não me abria totalmente para ele, né? Eu acho que aí também começou um grande problema e tal E... Aí eu fiquei Comecei a ficar um período dentro de casa Não queria falar com ninguém Minha esposa, na época, estava trabalhando, né? Eu estava sem lutar Não estava dando aula E... Ela que segurou Ela que segurou as pontas em casa, entendeu? E aí ela saia para trabalhar Ela chegava A casa estava toda escura Eu estava lá na minha Deitado Sentado Pensando em nada E ela já vinha me alertando E ela já vinha me alertando E é engraçado Eu fui diagnosticado com depressão Eu tomei remédio durante quase 3 anos E assim, é gozado Que quando... É engraçado, né? Que quando você está numa situação... Mudar um pouco Mudar um pouco, é verdade Quando você está numa situação dessa Além de ser difícil O quadro depressivo É uma coisa assim que... Que nem você falou A minha esposa saia para trabalhar Ela chegava e eu estava lá no escuro Parece que o tempo para nós não passa, né? Exatamente Não, eu estou aqui tem 15 minutos Não, você está o dia inteiro Você está a noite... Você está uns dois dias já E a pessoa já voltou do trampo, né? Tiago, quando eu ia... Na época que eu trabalhava numa empresa Aqui, eu ficava torcendo Para ter um desastre natural De alguma coisa Para eu não poder ir trabalhar A minha mente ficou fraca De um jeito que Eu conversava com você aqui e agora Daqui 5 minutos eu falava Rapaz, o que foi que eu falei com o Bodão? Então eu atendi os clientes O que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar uma agenda aqui Tudo que a gente conversava Quando que eu vi que deu... Deu pane o negócio Que eu tive uma conversa com um cara no telefone De algumas coisas que a gente tinha de pendência Passou uns 5, 10 minutos Eu falei, cara Eu não lembro de uma De um item de que a gente falou Aí eu liguei para ele Aí eu falei assim, peraí Aí eu liguei para ele e falei assim Bicha, é o seguinte Eu anotei tudo aqui no papel Agora eu preciso que você fale para mim tudo Agora que nós conversamos Eu peguei o Iticano aqui Para ver se está tudo anotado Se está tudo certinho Ele ia falando Botei até o telefone para gravar Então assim É complicado, né? Isso na cidade da memória Foi uma coisa que aconteceu muito comigo também Cara Eu esquecia muito as coisas Às vezes minha esposa saia Pedia para mim fazer uma coisa ou outra Ela chegava e eu ainda não tinha feito Mas porque eu simplesmente não lembrava Entendeu? A única coisa que eu conseguia Me trazer de volta assim Que acho que durante um tempo Fora da minha esposa A única pessoa que eu falava Era o meu filho Entendeu? Então acho que ele foi uma peça fundamental assim Para eu poder despertar e falar assim Não Eu tenho que fazer as coisas por ele, né? Ele sabe que o pai dele lutou Mas por vídeos Porque outras pessoas contam Tem que vir Então eu preciso lutar E ele está presente lá para torcer por mim Para vivenciar isso Fora o futuro dele, né, cara? Eu tenho Eu acredito em mim Eu sei que eu sou um bom atleta, né? Hoje eu sei disso Porque na época Na verdade até hoje Você viu a cabeça o lance de UFC? Você achar que tipo Agora eu estou na... Não, no topo, né? Na verdade O contrário Na verdade É uma coisa que eu trabalho hoje, né? Porque eu sempre me coloco abaixo Do que eu sou Então tipo assim Às vezes eu acho que eu não sou um atleta tão bom Você achava que você chegou lá por acidente, né? Entendeu? E aí Não Hoje eu trabalho isso Eu reforço, né? Se você vai, né? Quantas batalhas eu não tive contra caras bons, né? Nos elementos relacionais aqui Nunca lutei contra um cara fácil São caras mais credenciados que eu Então a gente foi trabalhando na minha cabeça dessa maneira E isso foi me ajudando bastante Agora o lance do UFC Assim, né? Por exemplo Quando você está lá Você não imagina que você pode sair Né? Tipo A gente não conta com isso A gente conta sempre com a vitória Então já aconteceu sim De eu investir Dinheiro em alguma coisa Ou em treinamento E aí quando eu fui mandado embora Eu senti aquele baque Mas faz parte, né? Bola pra frente É caminhar Corre atrás do preju agora Agora esse quadro que você teve Foi depois do UFC, né? Foi depois Foi depois Agora Quando a gente olha pra você Lá no Tuff Algumas lutas que você fez no UFC Você sempre lutou bem, né? Não foi aquelas derrotas que tipo Nossa, Bodão Foi atropelado Teve inclusive Acho que uma luta Quando você desceu pro 7x7 Foi no UFC ainda, não foi? Foi E você fez uma puta luta Você quase venceu o cara E o cara te pegou no finalzinho Se eu não me engano No round seguinte Foi uma parada assim Eu lembro claramente De você estar quase vencendo esse cara E tipo Virou o round E você acabou perdendo Assim O fato de você ter tido Altas performances E mesmo assim Perdido Isso também Te atingiu De repente mais duro Ah, cara Você Eu sinto, por exemplo Que pra mim contou bastante, né? Essa minha luta contra o russo Eu ganho até o bônus de luta da noite Então essa é uma luta muito boa Eu dei dois downs nele Então tipo assim Termina a luta Você fica um pouco frustrado Você fala Meu A luta tava na minha mão Entendeu? O cara era muito duro Eu nunca lutei contra alguém Que suportou tanta Eu acho que foi uma A minha luta Em que eu estive mais forte Então Me segurou bem a onda Depois, né? Eu cheguei a conversar O meu Meu coach traduzindo, né? Cheguei a conversar com ele E o treinador dele Falei assim Que ele ainda tava meio perdido Né? Tava na automática Ele não lembrava O que tinha acontecido na luta Às vezes ele perguntava Ele falou assim Mas já perguntou pra mim Umas três vezes O que aconteceu Então Aí você fica frustrado Mas nada que te afeta Assim, né? Eu acho que o lance Acho que foi uma junção De diversas coisas, né? Teve o lance também Minha última luta no UFC Foi contra Kenny Robertson Acho o nome do atleta Foi um atleta também Que eu me preparei Meus treinadores fizeram Um excelente trabalho Ele fez exatamente Tudo o que eu esperava Que ele fizesse Só que aí O meu problema Foi pra tirar o peso Deixei muito peso Pra tirar em cima da hora Quanto, mais ou menos? Cara, eu lembro que De um dia pro outro A gente tirou 13 Nossa Nossa Mãe Hightcore Então O peso tirou O problema foi pra recuperar, né? Exatamente Então eu não consegui recuperar bem Fiquei muito fraco E aí durante a luta Eu lembro que eu pensava assim Meu Deus Ele tava fazendo tudo Que eu esperava que ele fizesse Mas eu não tô Não consigo reagir Não tô tendo força pra reagir Então eu fiquei muito fraco Muito debilitado, né? E... Aí isso pesou um pouco também Né? Mas eu acho que não foi exatamente isso Pode ter tido uma parcela Mas não foi exatamente isso Que ligou o gatilho, né? Sim Acho que foi uma junção de tudo, né? Ter saído do UFC Ter ficado muito tempo sem lutar Cheguei a passar dificuldade financeira Quem cuidou da casa foi minha esposa Então você vai se colocando pra baixo, né? Porque você não estava lutando Não tava entrando na grana Não tava entrando na grana Exatamente Pois é Na época eu era só atleta, né? Sim, pode crer Aí hoje não Hoje em dia aí Eu comecei a dar aula Foi uma coisa que eu gostei demais Meu Tô gostando muito De poder passar conhecimento pra frente Pras outras pessoas Que bom, velho De inclusive ajudar pessoas Que tiveram esse mesmo problema Que a gente teve Então, cara Pra mim é sensacional Eu gosto muito de dar aula Mas eu sou atleta, né? Sim Uma coisa que eu tô morrendo Não tá cheio na mão Como é que tá esse lance de peso pra você? Porque se eu não tiver errado Você navegou em três categorias, né? Isso 9384 777 Quando você ficou meio maluco da cabeça Você chegou na capa da gaita 777 Nunca mais Como é que agora você Porque agora você tá um pouco mais velho, né? Então se você deixar pra cortar 13 quilos De um dia pro outro Não vai rolar Não vai Então tipo Como é que tá essa preparação de peso? É 9384, é 8384? Como é que tá? Então aí eu comecei o trabalho Trabalho com a minha nutricionista agora, né? Então a gente vai trabalhar A primeira coisa que a gente fez foi Não fazer nada com data marcada Então Por isso eu não Vários eventos estão entrando em contato comigo Mas eu preferi não marcar nada Pra mim não ter que correr E acabar fazendo loucura Então a gente tá perdendo esse peso gradativo É E meu objetivo é lutar até 844 Que é a categoria que eu mais me senti bem Mais me senti forte Mas eu quero muito lutar Então Provavelmente agora pro final do ano não dê Mas começo do ano que vem Se eu tiver Com o 9.3 Ou perto do 9.3 Forte Treinando bem Eu acho que eu vou arriscar Fazer uma luta na categoria E aí depois eu despoito 4 É Aqui de comentarista Eu acho Eu sou o único problema Que eu veria no seu caso de 9.3 Não é nem pelo porte Nem nada Porque você Acho que é um pouquinho menor Que os caras, né? Mas fora isso Acho que você é forte igual Os caras tudo É Na verdade eu já lutei de 9.3 Minha carreira quase nacional Praticamente foi toda o 9.3 Só E eu pego atletas altos Mas eu sempre treinei assim Sempre lutei contra caras mais altas Então eu não vejo muita dificuldade Já faz parte do jogo, né? Já faz parte do seu jogo já Na verdade Quando eu lutando aqui As lutas em que eu mais senti dificuldade Foi contra atletas da minha estatura A galera que mais me deu trabalho Acho que foram atletas Será que é por sair dessa diferença? Eu acho que é Você tá com a gente sempre alta E pega uma nossa aí, cara Acho que vou ter que mudar o jogo Agora eu não sei Ô, Badal Você teve algumas lesões, né, velho? Não foi uma nem duas, né, cara? E foram cirurgias que vocês passaram, né? Conta um pouquinho disso aí pra nós Qual foi, acho que, a que mais que A que te mais preocupou? Cara, a que mais me preocupou Foi o ombro esquerdo Né? Que no caso do No ombro não foi nem cirurgia Mas eu tenho uma lesão crônica, né? Então eu tenho sempre que estar tratando ela Graças a Deus hoje eu tô fazendo um trabalho Com a galera do Instituto Vita Né? Então os caras cuidam de atletas da seleção brasileira Então estão me dando todo um suporte aí Então tô me sentindo bem pra treinar hoje Graças a isso Mas Tem dia que eu não consigo mexer Tinha dia que eu não conseguia mexer Mexer o ombro direito Tudo isso se deu por conta Acho que do começo da minha carreira, né? Você não tem muita noção das coisas A gente não conhecia O MMA não era tão Tão difundido assim Então a gente cometia algumas loucuras Se machucava e continuava treinando Entendeu? Eu já fui treinando um evento de Já eu tenho um evento de Muay Thai Que o braço do menino saiu do lugar E ele colocou E continuou Ai, ó Os caras tudo doidos Enquanto o sangue tá quente Acho que até vai Hoje em dia a galera Tipo, não tem mais isso, né? Hoje em dia você vê É mais tranquilo Eu não diria que hoje a galera Pensa longo prazo Mas médio prazo A galera já tá pensando Tipo, não, melhor dar uma segurada aqui Porque tem daqui a pouco, né? É, exatamente E também hoje a gente tem árbitros Mais preparados, né? Então eu nunca liguei muito pra isso Então tipo assim Treinei durante muito tempo lesionado, né? Eu não tinha esse lance de parar não Eu queria lutar Eu vi a galera lutando Eu queria, meu, crescer e tal E treinava machucado Eu acho que isso foi Foi indo Com o lance de tempo Também tem o lance de Desse lance de eu descer De 110 pra 84 Ou quando eu desci de 110 pra 77 Sempre 110 em volta É um período que eu tô Que eu deveria tá me nutrindo, né? Na verdade o trabalho nutricional Seria pra mim ficar mais forte E não, tô fazendo a contagem Tô preocupado em perder peso Então tipo Ao invés de tá entrando no treino suficiente Tá faltando Eu continuo treinando Eu sinto muitas câimbras Sinto dores e tal E eu vou levando assim Eu acho que isso me atrapalhou muito Aí eu machuquei o ombro Né? Que ele inflamou de um jeito Vai anotando aí Porque é bastante Viu? É ombro, a coxa, o joelho Aí eu machuquei o ombro Aí eu De um jeito que eu não conseguia mexer direito Né? E às vezes ele ainda inflama Mas aí hoje eu Trabalho bastante manguito Faço trabalho de De fisioterapia E aí ele melhora Minha mão Eu já quebrei duas vezes Aí Eu tenho uma parada na mão Que de vez em quando Quando eu bato muito forte Eu sinto a mão Mas na luta É Mas na luta Isso não me atrapalha Porque na luta Eu tô de sangue quente E só vai doer depois Né? Igual a minha primeira luta no UFC Eu quebrei esse polegar A base do polegar No primeiro round Mas eu só fui sentindo No final da luta Então essas coisas Dá pra Aí a mão eu machuquei Aí eu fiquei sentindo dores na mão Nesse período que eu fiquei parado Aí eu Voltei a treinar Um período bem curto Eu rompi O posterior de coxa Aí Tive que fazer cirurgia Tive que fazer tratamento Esse negócio deve doer Que só bagaça Na hora que rompe Só que nem Dói muito Cara Mas o meu problema Foi que desligou a minha perna Eu tava Fazendo um treininho Com meu irmão Ele é mais alto que eu E aí E ele tá bem O moleque tem Tem um boxe bom E tal Tá lutando muito bem Aí eu não consigo Só de chutar a lateral Não consigo mais pegar ele Tem que chutar por cima da guarda Aí eu exagerei na abertura E eu não tinha Aquecido direito Aí estirou Que lindo A primeira vez Estirou só A coxa E ela parou de funcionar Uau Aí eu comecei a cair E o meu joelho começou A dobrar pra trás Eu falei assim Mano, vai quebrar Vai quebrar Eu consegui colocar a mão no chão E não Que isso, velho É, na hora que eu chutei Que a minha perna de baixo Estava esticada A coxa estalou E meu joelho foi pra trás Ah, foi a base Puta que pariu Aí eu desequilibrei Aí comecei a cair Aí puse a mão no chão Minha coxa ficou preta Aí Nesse período também Eu tentei retornar uma vez Fui treinar lá em Curitiba Com o pessoal da Evolução Thai E aí lá eu senti também Foi o mesmo Estirei a coxa novamente No mesmo lugar E aí foi acarretando Uma série de coisas Tornozelo É Eu tenho Tendinopatia Então Essas lesões foram acontecendo Joelho esquerdo Aí eu tive que fazer uma cirurgia Esse velhinho vai ter história pra contar É Então foi uma coisa atrás da outra Aí Meu Foi desanimando Porque era sempre quando eu tentava retornar Tá derrubando lá os nossos de estúdio Tem gente Só pra fazer um café O cara acaba com tudo aqui Já Não sei Se você tá ouvindo aí Em casa Fica tranquilo Não se assuste Não se assuste Tá tudo bem aí Tá tudo beleza Tá vivo Tá vivo O cara daqui a pouco vem um cafezinho aqui Só pra elevar a temperatura da nossa conversa aqui Porque hoje 38 graus na cidade de São Paulo Tá aqui em G Mas Ô Bodão Depois Depois ainda desse período Você fez uma luta no XFC né Fiz Ali foi 8x4 ainda Foi 8x4 É Assim que eu saí do UFC né Eu queria Teve um período né Entre o UFC e o XFC Foi um período legal ainda né Teve 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 um espaço longo aí de tempo Não me lembro exatamente o quanto tempo né Mas aí Era Eu precisava de uma luta pra voltar pro UFC Uma boa luta Já me traia de volta pro evento Entendeu E aí eu falei assim Ah cara Vou fazer essa luta Era uma luta boa Contra um atleta bom né Que eu acho que isso é muito importante né Quem que era mesmo? Você lembra? Albert Uda Albert Uda Eu lembro que na época ele tava em alto Tava Não Lutasso Tanto que dessa luta ele assinou Com o UFC E E é isso Acho que o importante é você pensar Dá caras bons né Pra você conseguir sobressair Isso aí Não adianta você ficar pegando o cara Galinha morta Não te dá nome né Pois é Era uma luta boa Tá Mas eu fiz E novamente aconteceu esse lance do peso Né Não tirando o mérito dele Muito pelo contrário Ele tô muito bem E Só que eu me senti muito fraco No dia da luta Tipo Não tava bem Não tava 100% Foi 77 também Essa Foi Cara Acho que foi 84 Essa já foi 84 Essa já foi 84 A loucura de 77 Foi só uma vez né Foi isso lá no UFC Foi no UFC Nunca mais Depois já era Aí Aí eu lutei e tal Aí perdi Aí depois disso não tem mais Mas foi a luta que ele venciou ele Pra entrar no UFC Você acha que de repente Se você vencesse essa Você estaria lá de volta também Ah eu acredito que sim Acredito que sim Que era o que precisava né Na verdade A gente já sabia Precisava de uma boa vitória Pra voltar Por isso a gente escolheu Um evento bacana Que tivesse um bom atleta Pra poder voltar Aqui Mudando 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 Vamos voltar um pouquinho Lá pra aquela sóia Por causa da depressão ali Não Mas na verdade Não é que eu estou querendo entrar nesse assunto Na verdade É que a gente está querendo compartilhar Experiências com a galera Que eu acho que é importante isso Que eu vou fazer uma revelação aqui hoje Eu vou contar pra vocês O que foi Que eu comecei a fazer Pra tentar Driblar A depressão Ó Quando eu era mais novo Eu Comecei com 3 anos no judô Tive banda E tentei fazer isso tudo de volta Ah sim Tentei tocar Falei Ah vou Você viu que você não sabia A mulher Falei Ah meu O tempo está passando E eu Quer dizer O tempo passou E as habilidades ficaram Falei Eu preciso de uma habilidade nova Cara Uma vez eu estava almoçando Aí chegou uma mulher pra mim Falei assim Ô Sandro Você não quer Você tem namorado? Tem? Você não quer comprar aqui Uma maquiagem aqui pra ela? Não Falei Ah Vou comprar maquiagem Nem sei qual que é o produto Que ela usa Mas na hora eu parei Falei Meu Esse trem está vendendo muito Hein Acho que eu vou fazer Um curso de maquiagem E aí Pra tentar driblar o negócio Eu me inscrevi no curso de maquiagem E fiz durante dois meses Eu vi que não era pra mim Ah Porque precisa ter habilidade Precisa ser artista Pra pintar o rosto de uma pessoa E isso auxiliou na sua depressão? Eu acho que isso foi Aquilo que a gente está falando de gatilho Mas eu acho que isso foi Um empurrão Um empurrão Um início Um start Pra eu Sair de onde eu estava Não que a maquiagem Foi o recurso Mas eu chegando na maquiagem Eu vi e falei Poxa Eu ainda tenho a habilidade De aprender algumas coisas E de E de me desenvolver em outras Foi aí que eu voltei A mexer com aquilo que eu gosto Que é arte marcial Filmagem Essas coisas Mas eu fui pra maquiagem Teve alguma coisa Algo que você se Se você se apegou Voltou a treinar Que nem você falou Eu era atleta Mas eu Eu não dava aula Talvez O fato de ser De se tornar um personal fighter Te ajudou muito nisso Qual foi o processo Que você Buscou pra poder Cara Eu acho Vencer Eu acho que ajudou Mas igual Falando de gatilhos Acho que a primeira coisa Que eu fiz Que me despertou Nesse período Me despertou interesse Tipo assim Mano Que eu curti fazer Foi De maneira amadora Eu comecei a mexer Com cutelaria Olha aí Então Meu cunhado Tem um ferro velho Então tipo Aí eu Pegava umas peças De mola De caminhão De caminhonete Comecei a fazer Umas facas Aí digitava lá No Youtube Youtube e tal Deixa eu Qual que é? Deixa eu ver Como é que isso Já era Então aí eu fui Eu comecei a me interessar E fui Fui aprendendo Exatamente assim Vendo vídeos Vendo a galera fazer E gostei muito Uma coisa que eu faço Até hoje Mas por roda Tenho feito até bem pouco Por conta da correria Do dia a dia As aulas Do personal Então Fica meio corrido Eu voltei a treinar agora Mas foi uma coisa Que eu fiz Que me ajudou bastante E teve o lance Das aulas também Esse contato Com o público Hoje em dia Eu vejo Que tem gente Que Que passa Por dificuldades Maiores Entendeu? Você vê Às vezes você está Com a cabeça cheia E Aí chega aquele seu aluno Desabafa com você Você fala assim Cara meu problema Eu não tenho direito De estar do jeito que eu estou Eu preciso ajudar Esse cara Esse é o negócio também Às vezes a gente vai Se recuando A gente vai recuando Edson E muitas vezes Coisas simples da vida A gente olha E fala Nossa Mais um baque E às vezes nem foi E a gente está tão vulnerável Que acaba Sei lá Por coisas pequenas A gente acaba ficando A gente se inferioriza A gente se inferioriza E na verdade Não é bem assim Sabe? Quando você Analisa a situação Do próximo Você vê que você tem Muito para contribuir Que aquilo que você está passando Você precisa vencer E talvez o fato De você contribuir Com ele É que te faça bem Também Não o fato O cara está mais na merda Que eu Então beleza Mas acho que é o fato De você conseguir Ajudar alguém E aí você começa A se ocupar Nesse sentido É melhor dar Do que receber Exatamente Isso é muito real É difícil de praticar Na verdade Isso daí Você está mais aberto A disponibilizar-se Para os outros Do que você Sugar dos outros Vamos dizer assim Mas Quando você faz isso Depois que você faz Você percebe Ah realmente Foi muito legal O que eu fiz aqui Sabe? Acrescentou bastante Umas experiências Que eu tive assim Cara Que para mim Foi fantástico Eu acho É uma coisa que Que me fez crescer Muito assim Foram as vezes Que eu visitei Os hospitais Do câncer Por conta da minha história E tal Com câncer Eu recebi bastante convite Para fazer visita E tal E quando você vai No GRAAC Qualquer hospital Do câncer Mas eu fui mais No GRAAC E você tem E você tem um contato Com as crianças Que Estão passando Por Pelas dificuldades Ali e tal De lutar Contra um câncer E estão sorrindo Cara É É fantástico Você vê assim Você Te dá novas energias Sabe? Você sai dali Meu Pronto para Para brigar Por tudo Entendeu? Querendo ajudar E tal Parece que faz Melhor para nós Do que para eles Né cara? Exatamente Impressionante Tanto quando eu Fui convidado Foi uma época Que eu ainda estava No UFC E eles estavam Chamando alguns Atletas do UFC E aí Pela minha história Falaram assim Não vamos chamar O Bodão E tal E aí tinha uma menina Lá Que ela tinha O mesmo problema Que eu tive Que foi o Achossarcoma No ombro Na clavícula E Só que ela já tinha Tido outros Outros problemas Tal com câncer Então ela já Já tinha perdido a visão E ela pediu Para mim tocar Para ver como que eu era Para tocar Meu ombro Conhecer a história Mas Que coisa Cara Foi fantástico Assim Aí a gente Manteve contato Com a mãe dela Durante um tempo E tal E foram coisas Assim que me marcaram Para sempre Assim cara Né E eu acho que é isso Hoje Hoje É uma coisa Que eu gosto de fazer Que as aulas Me ajudam muito nisso O trabalho com a luta Me ajuda muito nisso Né Hoje eu sei Né Que Muita gente É Se espelha em mim Tipo assim Me ouver Tenta Tenta tirar Acho que não só em mim Mas em todo Todo atleta Assim né A galera Geralmente se vê Tenta buscar Uma motivação Ali e tal Cara que se dedica Todo dia E eu tento Eu quero levar Isso para as pessoas Da melhor forma possível É E você teve Você teve uma passagem Pelo Tuff Que foi bem antiga Foi uma Ou não Foi o primeiro Foi o primeiro Primeiro teve dois Dois pesos Inclusive Oito quatro e meia meia Oito quatro e meia meia E você Desde aquela época Você mesmo sendo um cara Que é um pouco mais reservado Você foi muito carismático Na casa Tudo Sim Comprou Nossa história Com você Gostava de você e tal E mesmo depois Desses anos todos Quando a gente teve Um período que eu treinei Com você Dava para perceber Que a galera Curtia muito você Queria entender Queria estar próximo Queria isso Então O Tuff Lá atrás Ainda traz frutos Ainda hoje Traz Traz Por incrível que pareça Eu Eu encontro ainda A galera Tipo assim Eu vou treinar Eu vou de condição Pego trem Metrô e tal E a galera Ainda me reconhece Tipo Do Tuff No No trem No metrô Então a gente Para Tira foto E é uma coisa bacana Tipo assim Eu gosto Geralmente Eu sempre Geralmente isso acontece Quando eu estou me questionando muito Tipo Putz Será que Será que eu estou indo No caminho certo Até porque o transporte Dá aquela desanimada Você entra no trem Você vai questionando a vida Nasci na família errada Depois de dois treinos pesados Conheci vários caras lá dentro Que são meus amigos até hoje Vivir coisas lá dentro Que É Que os nervos lá Ficam a flor da pele Você está trancado Dentro de uma casa Com 16 caras Que metade deles Está ali para arrancar Sua cabeça É Eu tenho Eu tenho essa curiosidade Porque assim Eu trabalho com luta Há bastante tempo E os atletas Sempre pregam isso Não Imagina A gente é tudo brother Blá 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 Só que quando você olha De fora Você fica Tá Mas no final das contas Os caras te dão um sacode Sabe Porque por exemplo Ainda no seu caso Você perdeu para o César Mutante Na casa Não foi? Isso foi E foi no cauteado Foi no cauteado No citaço Aí como é Na minha cabeça Assistindo Eu falo Tá O Thiago perdeu Com esse cara E vai para casa Com esse cara E como é que É trabalhado isso Na cabeça de vocês Esse lance da vitória E da derrota Ainda é tranquilo Eu acho que o que pega mais É por exemplo Lá como ficava todo mundo junto A gente tinha lesões Eram várias lutas Uma em cima da outra Então tipo Você fazia gelo E o cara quer lutar com você Estava vendo Sabe que você Tá baleando Não baleado Tá baleando Então antes da minha luta Contra o Massaranduba Que eu fiz a minha primeira luta Para entrar na casa Contra o Tuba E aí Eu tive um processo inflamatório Por conta de Que a imunidade baixou Que eu vinha perdendo peso E tal Na época Eu estava até 93 E aí eu tive um furúnculo No braço esquerdo Tanto que você vendo Eu estou com o braço enfaixado Uma grande parte Até a minha primeira luta Só treinava com o braço enfaixado E eu não E eu não conseguia fazer nada Porque o braço Mano Estava uma bola Estava tomando medicamento Estava tirando meu gás E eu ficava fazendo Com pressa E tipo Mano Eu ficava fazendo assim Meu Deus Está todo mundo vendo Que eu estou fazendo Com pressa no braço Meu Os caras É complicado Essa parte Acho que foi a mais difícil Agora eu não acedi Perder nem tanto Você lutava com o cara Igual Lutei com o mutante Perdi E no outro dia Eu estava comemorando Junto com ele Tipo Você teve um cenário Parecido Só que quando você venceu O Massaro Nuduba É Você venceu o Massaro Nuduba E depois estava lá Junto com o cara Com o cara Exatamente Fui para o time dele Eu vencei o Massaro Nuduba Depois fui para o time dele E o Massaro Nuduba É uma das pessoas Mais fantásticas Que eu conheço Cara Eu lembro que Independente de qualquer coisa Eu lembro que eu ia lutar E Aconteceu Eu não lembro o que aconteceu Mas A gente perdeu um dia de gravação De uma das luta Então no mesmo dia Ia ter a minha pesagem E a luta de alguém Acho que era do Jason E Aí beleza Eu tinha que me reidratar E eu estava Debilitada Aço E tal Massaro Nuduba Levantou Às 5 da manhã Para ir fazer Minha comida Caraca Para levar para você ter Então tipo E tinha acabado de perder Para mim Entendeu Ele é um cara Fora que é forte Um dos caras mais fortes Ele está no UFC até hoje Está fazendo As performances muito boas Chegou ali no topo Até em algum momento E você Esgotou o cara Você é doido Mas Dava umas mãos Pegava na guarda Ele tem um background de kickboxing Então Mas tipo assim Para você Ali naquela situação Para você deixar O Massaro Nuduba Naquela situação Ali você acha Talvez O fator peso O fator resistência O que você acha Que foi o fator determinante Eu acho que o lance De eu ter Descido uma categoria E ter subido Uma com o topo É porque é um pouco mais leve E na época O Vitor montou Uma estratégia muito boa Que era Eu fazia esse jogo De grade Que era uma coisa Que ele já me via Como treinador O Vitor Ele é um cara muito bom Ele é muito estratégico Então Tinha realmente Essa aproximação mesmo Com os atletas Traçar um plano Ali para a luta O cara Tinha É mesmo E dava tempo De absorver Tipo Deve indicado De passar uma estratégia Dava tempo De você absorver Alguma ideia Só que coisa simples Como a gente faz Uma preparação De oito semanas Então A gente fazia Coisa simples Então a gente sabia Que meu foco Era grade Que era bom Fazendo isso Amassando E tal E falou assim Cara A gente vai fazer assim Você trabalha Aí o Dória Ajudou no plano Ele acanhou Então a gente vai jogar Sempre por fora Do pé dele E a gente vai botar Ele na grade Quando põe na grade A gente vai magoar 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 Tentar fazer ele cansar Ali Botar para baixo E aí a minha Meia guarda Ela boa Tanto que Quando eu derrubo Uma saranduba E a galera Do time Do Vanderlei Já faz uma cara Tipo Putz Lascou E Porque é o É o meu forte Eu acho que é uma coisa Que eu faço muito bem O grau de empaude Ali da minha guarda Tanto que tem Eu não gosto de montar Na luta Às vezes eu monto Se você pegar a luta Você percebe Se eu ganho a montada Aí eu volto Para a minha guarda Você sente mais confortável Mais seguro Mais confortável Exatamente Mas visualmente falando Eu acredito que também Realmente a meia guarda Bem melhor para bater Eu acredito Porque ali montado Você está bem Você está Mas te expõe mais Mas o cara Vai cair por baixo De um jeito horrível E outra Se o cara sobe Um pouco o quadril E se ele ficar igual um louco Só subindo o quadril Você não vai ter aquela estabilidade Tipo pancadão Exatamente Não o caso do funk Mas Porrada Que inclusive É a música Que ele mais gosta No caso dele Ele chega aqui Para gravar assim Só os sábados E aí a gente fez assim O Vitor falou E aí você vai Chegar ele com a enjoelhada E foi o que eu fiz Coloquei ele na grade Comecei a bater E eu comecei a perceber Esse lance Durante a luta Toda vez que eu bati Ele parava de respirar Aí quando ele voltava Respirar de novo Eu bati de novo E aí acho que isso Deu uma esgotada nele Foi mais Não foi nem o lance De trocar a força Foi o lance de trocar a força Sem conseguir respirar Então você notou Essa parada Eu conseguia É engraçado Depois eu parei Para pensar Como eu consegui Perceber isso Mas eu lembro De conseguir perceber Que ele parava De respirar E notava Quando ele voltava A respirar de novo E aí fui fazendo Esse trabalho Estava bom de foco Eu botei Na respiração Mas ali também Cara Sim Você fica ali É Não é só você ir lá É meu Botar ali os 220 por hora E sair na Sai dando Mas geralmente Tem que estar Tem que estar esperto Exatamente Mas é engraçado Eu geralmente Eu desligo Para lutar Eu não lembro Depois muito Do que aconteceu Você consegue ouvir Corner? Exatamente Porque eu deixo A cabeça vazia E para receber Instrução Entendeu? Pois é E aí nessa luta Lançando Eu consegui perceber Aí eu fui ali Continuei Aí consegui Voltar para baixo Aí não conseguiu voltar Aí teve aquele lance Que eu mandei ele subir Que eu não sei De onde eu tirei aquilo Que o Sam Conselho já falou assim Só faltava você fazer assim Né velho Tipo Você tem que chamar o Largo Termina aí meu Pelo amor de Deus Lá cara lá Mas acho que foi mais esse lance Do Porque ele é um cara fantástico Ele lançaram do A gente boa demais Acho que foi mais por isso mesmo Eu queria Que ele entrasse também A gente sabe A gente entrou ali Sabendo que Quem Vencesse Assinar o contrato Mas os caras que lutassem bem Com certeza Entrariam Depois do 1 Eu não lembro de ter Assim uma edição Principalmente no Brasil Com tantos caras Que saiam do touch Para casa Exatamente Exatamente Na nossa Sempre os caras Estavam realmente No headline lá Porque no 1 Praticamente todo mundo Foi Exatamente Porque realmente Só tinha os caras bravos Praticamente No 1 Praticamente todos os caras Lutaram no dia da final E aí os caras que venceram Ficaram Foi lá em Belo Horizonte Eu estava lá Nossa mas foi Eu entrei lá Você não lembra dele na torcida? Eu lembro Agora lembro Não agora você imagina Eu sem a barba Não é possível Que você não lembra de mim Cara Não é o que ele falou Quando ele entra na luta Ele desliga Ele esvazia a mente Não é aquele mineirinho Estava lotado Lotado Mineirinho não É o mineirinho Foi o mineirinho Foi o mineirinho E o Eu Era para ser Vitor e Vandi Mas o Vitor quebrou a mão Aí entrou o Heath Franklin Isso Nesse evento Nesse evento Eu assisti do lado Do Cristiano Martins Que é o presidente Do Prêmio Oswaldo Paquetá Ele estava do meu lado E eu fui lá Como um repórter Do território Tupiniquim Para poder fazer matéria E essas coisas A gente foi inclusive Como É É Como imprensa Para esse evento A gente não pagou ingresso E ele ali do meu lado Assistindo a luta do Vandi Eu não lembro se foi no final Naquela época ainda Eu acho que era 3 rounds Não era 5 rounds A última luta Se não me engano Acho que eram 3 rounds Era a luta de 5 rounds Era só disputa de cinturão Eu não lembro agora Se foi no final do primeiro Para o segundo Do segundo para o terceiro O Vandi estava em cima dele O Vandi estava em cima dele Meio que no ground and pound Se eu não me engano Era a Maria Mazac O árbitro Se eu não me engano E aí cara Naquela que o Vandi Subiu Começou a bater O público Levantou E é agora E vai acabar Teve a buzina E eu não ouvi a buzina Acabou o round E aí o Maria Mazac Foi e separou Naquilo que ele foi e separou Eu falei Ele está separando Porque acabou Eu estava ali No setor ali De imprensa Mas eu comecei a pular O Cristiano Pelo amor de Deus Senta aí filho Você é jornalista Você não pode ficar torcendo não Não tinha como Não tinha como Só contando um caso Do que aconteceu Nesse evento Foi bacana Pra caramba E assim Das edições que eu lutei Pelo menos Das edições que eu lutei E eu não estava Como espectador Também Entende isso Mas foi que eu achei Que o público Estava mais Entregue Tem viola É Ter viola Inclusive Porque o Mutante Também O César Mutante Ele treinou Grande parte da carreira dele Lá em Belo Horizonte E ele não treinou Numa equipe só E a galera Lá em BH É assim Eu morei lá E eu posso falar Isso pra você Você pega uma avenida Você está na academia De não sei quem Aí você pega uma rodovia Mas é tudo um retão VAP Ou na academia De não sei quem E o pessoal Acaba se unindo Pra treinar lá Por exemplo Você citou aí O Dória Que estava treinando Não acredito que a parte de mão De vocês lá Cara A parte de mão Não tinha nenhuma referência Em Belo Horizonte De um cara de boxe Quando ele foi pra lá E montou uma estrutura lá E colocou o Rubinho lá O irmão dele Todos os atletas profissionais De MMA De Belo Horizonte Foram treinar com ele Todos Os caras tipo assim Esqueceram a bandeira E foram treinar com o cara Porque o cara realmente tem Cara O pessoal é apaixonado Por luta lá O que falta em BH É mídia E hoje tem aí O Federação Fight Que inclusive Vai ter uma próxima edição aí Sandribas vai estar lá Anunciando os atletas E bicho Só tem cara bom lá Inclusive Tem muita gente agora Entrando no UFC De Minas Gerais Tem o Borrachinha aí Que está pra disputar o cinturão Tem a Amanda Ribas Filha do Marcelo Ribas Aí que também está chegando Enfim Tem vários atletas E a Ribas é uma atleta Que chama muita atenção Porque ela se destacou ali No Amador Sim Foi campeã Foi campeã MMA Amador Inclusive é a garota propaganda Aí do pessoal lá do CBMMAD Que precisa fazer alguma coisa Né meus filhos Você fica só sentado aí Esperando os outros fazer eventos Pra você poder ficar anotando as coisas Pelo amor de Deus Vamos fazer alguma coisa Aqui tem crítica Depois aparece aí na televisão Fala Nós estamos devolvendo um pouquinho Do que o MMA deu pra nós Mas é um pouquinho mesmo É um pouquinho mesmo Fala a verdade Aqui Deixa eu te fazer uma pergunta É A gente estava falando de um negócio aqui E me veio uma pergunta Pra te fazer Sempre acontece isso Né cara? No Minerias você lutou com quem? Lutei contra Macarrão Era um pouco mais baixa Acho que ele teve que subir uma Ou ele lutava de 8 a 4 Não lembro Ou acho que ele subiu uma Acho que ele subiu uma Eu acho Não lembro E aí pra vocês lá Vocês ganharam E aí sim tiveram um contrato Ou pra esse evento Vocês já foram todos De contratinho assinado? Não A gente foi A gente foi já pra fazer essa luta Tipo a final do A final do Trump A gente assinou pra lutar a final No dia da final E aí Nós lutamos E aí foram fechando Pra outras lutas A galera Conforme a luz Que venceram Foram fechando pra outras lutas Então quando você recebeu isso Foi tipo no vestiário Ou foi depois de uns dias E tipo assim Você esperava ter esse contato Porque tipo Era uma mecânica bem clara Os campeões ganham contrato É assim que é vendido Isso Na verdade a gente já esperava A gente já tinha feito mais ou menos isso Até os técnicos da casa Tipo Porque a minha luta Foi um dia Foi tipo assim Foi no penúltimo dia De gravação Foi a minha luta Então tipo assim No outro dia A gente teve uma festa E depois Foi a gente foi pra casa Então tipo assim Aí eu tava chateado Perdido E Aí tava chateadão Eu lembro que Que os treinadores vieram Na época O Cordeiro falou assim Ele não tinha certeza Mas ele falou Ele falou assim Volta E treina Porque eu tenho certeza Que eles vão te colocar Pra lutar E na época O chute dele Ele ainda acertou Ele falou assim Eu acho que vai ser contra o Macarrão Porque vocês dois Fizeram as melhores lutas aqui E tal E aí Dito e feito Aí eu saí Voltei a treinar E Eles avisaram Que eu voltaria Com o Macarrão E aí eu me preparei Cara Aqui Pra dar a vida Lá em cima Você percebeu Que era o momento Era a chance Lembrei as perguntas Na verdade são duas Não A primeira é Sobre a categoria Oito quatro Do UFC Como é que você tem Como é que você analisa Aí a desânia Borrachinha E outros aí Que perderam o cinturão O Ita Que era aí Tem mais gente aí Que era assim Campeão interino Que foi campeão do Tuf Lá também Foi campeão interino Não foi lá Não assistido Na verdade Eu acho que hoje Na oito quatro Tá acontecendo O que acontece Geralmente Nas categorias De baixo Que essa A galera Tá muito parelha Ali Eu acho Que O Adesanya Tá vindo aí Tá com uma invencibilidade Mas Ele tá mostrando falhas Na luta dele Contra o Romero Mesmo A gente viu Que ele É um cara Que tem medo Eu senti isso nele Então tipo Ele quis ser muito Kevin Kestel Como é que é? Kestelon Kevin Kestelon Exatamente Foi o puto de uma luta Do caramba Com o Adesanya Cinco rounds E ele mostrou A falha ali Porque entrou As mãos Ali do Do Kevin Eu acho que o segredo Para lutar contra o Adesanya Hoje é você Ser inteligente Porque ele joga De contra-volpe Andando para trás É E você Cara Principalmente Você des temido Se você ficar Demarcando Ficar oscilando Você não vai arrumar nada Tem que ser Des temido Um caminho bom Para enfrentar ele hoje Eu acho Para magoar ele Eu acho que seria As pernas Só que é quase impossível Você ajustar a perna dele Principalmente Em um cara De estatura mais baixa Porque ele dá Ele tem a mania De recuar Dando uma passada De luta para trás E aí ele troca a base Então tipo assim Coisa de É muito longe É Dois passos Ele está a dois metros De distância de você Então Mas você pegar isso E ele se expõe muito Quando ele chuta Eu acho Então tem que Esse é o caminho Você acha que está mais Para o Borrachinha Então Cara Eu É que aí Vem a torcida Também Eu estou torcendo Muito pelo Borrachinha Mas eu acredito Que hoje Ele é o cara Que está Que está mais perto Ali É ele E o Kevin Gaston Que treina Com 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 Rafa Cordeiro também né Que mano Ele Não Melhorou demais A mão dele Ele Virou Fazer mágica Verdade Verdade Rafael dos Anjos Fabrício Verdum Exatamente Pô caramba Ele transformou O jogo Transformou O jogo Dos caras Estou até agora Curioso Para ver o retorno Do Mike Tyson Depois dessa Aí meu amigo Que é ele Que está treinando A mão do Mike Tyson Essa luta é engraçada Porque eu olho E eu penso Caramba Que da hora o Mike Tyson Vai lutar Mas eu penso Depois Tá Mas é meio mancada Que um tiozão De cinquenta e tantos anos Saia na mão Engraçado A performance Vai ser outra Engraçado Mas o que eu digo É assim Eu queria que a gente Conversa aqui outra vez Talvez o poder de nocaute Do Mike Tyson Não tenha diminuído tanto É E a gente viu Que ele está Um pouco ágil ainda Um tio de cinquenta e tantos anos Tá rápido Se ele está Baita de uma porrada Em um outro tio De cinquenta e poucos anos É perigoso É perigoso É perigosíssimo Inclusive Não sei se é legal Terceiro por essa lua Não e o choque Que me deu Quando ele tirou a camisa Com esse Mano Escreve você no canal Do Thiago Bodão Que eu vou te ensinar Como é que você vai perder Essa pança Olha aqui Antes ou depois Você sofre muito Para perder peso? Eu sofro Acho que esse é o lance Que me faz recuperar tudo depois Eu acho que É indisciplina da minha parte Mas eu vou Eu sofro muito Para perder o peso Aí depois Eu fico uma semana Todo dia No shopping Comer Pode falar O que é que você gosta É Mc Donald's É refrigerante Não Eu vou no Burger King Eu peço três lanches Um combo de batata Três lanches? Não Ele já vai naquela promoção Da família Só que você pensa Da família Agora para eles Mas ele é assim mesmo Três lanches Um combo de batata E o refri Aí como E às vezes Pega uma batata Para levar para casa Eita vida boa Pizza em casa Nossa Não Mas eu como Mas sem medo Eu como Mas como se o mundo Fui se acabar Mas é bom demais Isso Porque vai que acaba mesmo Você teve um trauma De cortar peso Muito severo Então você fica É realmente o mundo Pode acabar a qualquer momento Pois é Aí cara Como Absurdo assim Aí meu peso sobe Tipo assim Coisa de duas semanas Eu estou com 110 quilos de novo E você faz o rangu É que você mostra o foco 110 quilos Você mexe Você faz o ranguinho também Vixe Maria Mas o que é Você faz comida Ou faz bolo Você faz coisa doce Não Eu faço comida Mas quem cozinha em casa Geralmente é minha esposa Ela cozinha Quando a esposa cozinha Meu filho Aí você come que nem um É bolo É Você faz Ah eu engano Eu também gosto de fazer doce Meu pai em casa Faz os salgados Mas você sempre é assim Você faz as comidas Quando a comida ficar top Você publica no Instagram Aí a cara fica Mas os caras Cozinha é embaçada É O segredo pra mim É só bater a foto Já é Já tá bom Tem umas comidas que você faz Que às vezes Não fica tão legal Aí você já nem Você fala Não Esse daqui Não vai dar pra vender Mas é Mas eu como muito Cara E aí A gente tem silêncio O peso sobe muito Aí depois vem a guerra E não pode descer Nossa É por causa dessa guerra Depois que passa a luta Eu quero comer tudo Aí eu fico nisso Você não acha que tem que ter Aquele Eu vou dar um coach agora Fica se liga Senão é que tem que ter um trabalho Pra mudar o seu Mindset Olha Aí fala Pra de repente você começar A ver Porque Porque 110 Realmente Pra um atleta Porque pra você Por exemplo Depois acho que fica Até pra voltar Num ritmo de treino É mais difícil Na verdade O grande problema É esse É porque Eu não perco Performance Só que a minha musculatura Tá fazendo tudo Que eu fazia Com 90 quilos Com 110 Com 110 Então exige muito mais E aí é onde vai Acontecer as lesões Entendeu? Você não acha que de repente Sei lá Porque de fato Tem alguns atletas Você não é o único Tem vários atletas Que a gente vê Que fica bastante Fica acima do peso E depois faz o corte Fica acima do peso De repente você estabilizar Sei lá Uns 95 Por exemplo É o objetivo hoje Hoje o objetivo é esse Aí é um lanche e meio Não são três É um lanche e meio Não vai levar a batata Pra casa Entendeu? Leva uma maçã A vida fica um pouco mais triste Entendeu? Exatamente Agora vou fazer uma refeição Vou escolher uma refeição Depois da luta Fala assim Não, essa vai ser a refeição Aí volta pra dieta Eu tô achando que você vai estrear Nos pesado já já Tô brincando Agora o atleta Quando ele sai desse corte de peso Quando ele volta a se alimentar Ele tem que alimentar realmente Aquelas mais pesadas realmente Pra recuperar realmente o peso Ou é indiferente Só sai com ela É que varia muito De atleta para atleta Eu gosto de colocar Burger King Não, ainda não Só o Burger King Só depois Não Na recuperação Eu gosto de mandar Bastante carboidrato E proteína Eu dou opção por Frango Que tem uma digestão melhor E tal A carne fica muito pesada Aí às vezes eu tenho medo De ficar um pouco ruim No dia da luta É porque realmente Você come bastante carne Um dia antes É 8-4 no Brasil Queria que você comentasse Sobre a sua categoria No Brasil Se você tem acompanhado Alguns eventos Já tem visto alguém Se destacar aí na categoria Verdade E é a categoria Que você vai chegar pra Ser campeão, né cara? Confia em Deus, cara Confia em Deus Cadê aquele cinturão do Thunder? E o Gami te levou O Gami te levou O cinturão do Thunder Você vai ter que pegar O cinturão do Gami Não, mas é No sinal nacional Não tem acompanhado O Tampos, né cara? Até porque Aí, ó Chegou Cadê? Olha o Gami Chegou o cinturão aqui Esse aqui é o cinturão Do Thunder Fight Aqui, ó E o 8-4 tá vago O 8-4 tá vago, velho Aí, ó Olha, olha Olha que eu fico feliz Olha que eu fico feliz Olha, vou deixar você pegar Ele um pouquinho Só pra ver se realmente Você vai falar assim Não, velho Acho que eu vou pegar Esse trem aqui sim, tá? Olha aí, ó O que que você Combina com você? Eu vi ele na entrada Eu já fiquei namorando Já, cara Aí, ó Tá vendo? Então desce aí na parede E fala a verdade Faz a diferença, né? Porque o nosso 8-4 Era o Marcos Maluco O Marcos Maluco foi chamado E aí a gente ainda não conseguiu Movimentar a 8-4 Só que agora a gente tem Um carinha em destaque Que é o Claudio Ribeiro Pode ser que venha uma luta Que se inturou pra ele Porque ele já tá com duas vitórias Na organização Mas o Thunder ainda tá vago Ele veio de uma outra, né? Que é o Batalha, inclusive Veio campeão Ele chegou no Thunder Campeão do Batalha É um menino muito promissor aí também Tem razão Hoje em dia, cara Eu penso assim, né? Eu acho que Pra mim chegar entre os grandes Eu tenho que enfrentar os melhores, né? Isso aí Então eu não fico muito nessa de Ah, lutar com esse, lutar com aquele Eu quero pegar os melhores Você meio que espera Te darem um adversário Pra ir você atrás De informação sobre ele Ou se de repente É que o cenário agora é meio complicado Porque não tem nada rolando, né? Mas Ou se de repente Se a gente tá num cenário mais normal Vamos dizer assim E onde tem vento rolando Você é aquele cara que já fica de olho E tenta olhar mais geralzão Não, cara Eu sempre deixo pra Pra depois que o outro é casado, entendeu? Pra não ficar muito mitulado também, né? Exatamente, é Se não eu fico ali Fico muito... Não E aí Às vezes acontece uma coisa Que é você Colocar o cara no pedestal, entendeu? É, de fato Porque você tem essa preocupação De pegar os caras duros, né? De repente esse cara tá vencendo Mas não são caras tão duros Aí você vê ele só vencendo Você já... Exatamente Fica naquelas, né? E aí O que é que eu faço? Eu deixo pra hora, cara Aí na hora Geralmente deixo pros meus técnicos Montarem estratégia Aí eu assisto alguma coisa ou outra Aí a gente comenta e tal A gente faz assim Ó, uma coisa que eu acho fácil Assim, tô imaginando só, tá? Porque aí tem gente ali Que inclusive Eu faço gravação com alguns meninos Que são campeões de MMA Não importa o evento Desde que ele tenha um cinturão E aí pra muitos deles Eu pergunto Ah, qual que é o seu sonho? Eu já vi cara que fala assim Mano, meu sonho É ter um emprego no meio de semana E no final de semana Meter a porrada Pô, mas você não pensa em chegar no UFC? O cara, não, velho Não penso, não Tem uns que falam Pô, o meu sonho É ter uma condição Pra sustentar a minha família Mas a maioria Fala assim Eu quero chegar no UFC Chegou no UFC Garantiu? Como é que tá a questão de patrocínio? Chegou no UFC Os caras vêm Pá, vêm patrocínio Não Não é bem assim, né, velho? Só pra acrescentar na sua pergunta Quando você chegou Ainda tinha Você podia fechar patrocínio Nessa parte Hoje é rebook, né? Hoje em dia é rebook Que eu vi Você é um atleta, hein? Eu tenho uma opinião sobre isso Que eu acho uma merda Mas você é atleta Naquela época Você acha que era melhor pro atleta Ou agora com a rebook? Cara, eu acho que você tem uma Você consegue trabalhar melhor, eu acho Não, você consegue Concentrar na luta Arrumar uma pessoa Que foi disso pra você Então Você 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 deixa Você pega o seu empresário Ou você fecha com alguém Especificamente pra fazer esse trabalho De fechar as parcerias Isso te ajuda, entendeu? Te ajuda E arrecada mais que a rebook Na arrecada? Exatamente Porque com o patrocínio da rebook Pra você ganhar Pegar um valor legal Você tem que ter muita luta Entendeu? Dentro da organização Então eu prefiro Mais livre É Fora que também as bermudas Ficam muito mais bonitas Exatamente Também tem essa Eu achava muito legal Até porque a gente A gente conheceu O MMS globalizou Nesse formato Para os caras Com as bermudas Todas customizadas Uma maneira atrás É isso Tudo tinha Eu lembro que você jogava O UFC do Playstation 2 Era Mano Você queria montar Pegar os patrocínios É Você colocava Do carinho Colocava o tapalte Lá do nada Os negócios Isso é verdade Não, mas é Mas eu acho que Mas também é isso E tem esse lance também Tem os dois pontos de vista Os dois pontos Que em compensação Não é tão fácil Assim você arrumar patrocínio Então hoje eu tenho essa visão De que talvez Compense você colocar um cara Para correr atrás disso Para você Ou o seu empresário Se ele estiver disposto A fazer isso E aí você se foca na luta Mas na época Eu estava no UFC Eu não tinha Ainda essa visão E tal E era difícil sim Cara Os treinadores Que arrumavam Uma ou outra parceria Que a gente tinha E para o dia da luta Porque patrocínio Patrocínio mesmo O ideal Seria aquele cara Que te banca A longo prazo Não te dar uma grana Para você lutar E acabou Exatamente Assim que eu saí do TANF Teve uma marca Que chegou a Me patrocínio Durante um tempo Mas eu me lesionei E os caras pararam Mas é complicado É difícil hoje em dia Hoje está um pouco mais fácil Mas na época Que eu estava Não era mais difícil Você chegar E conseguir mostrar Para a empresa O patrocinador Que você Que seria legal Investir em você Eu acredito Que hoje está um pouco Mais fácil É na época Que você entrou Não dá para dizer Que eram os primórdios Do MMA Mas o MMA Hoje ele é bem Mais aceito Do que aquela época E começou a ficar mais A partir dali Surgiram novas marcas Dali para cá E aí talvez Tenha mais essas oportunidades Mas realmente Sempre foi muito difícil Fechar algo fixo Que eu via Nas conversas Que eu tinha com esses meninos Era justamente isso Eles tinham Um evento marcado E aí eles tinham Uma ajuda financeira Tanto financeiramente Se não É um cara Que tem suplemento O cara vai lá E fala Passa lá na loja Leva lá Os suplementos É um cara Que tem uma Marca de uma roupa Passa lá Pega lá Uma calça Uma bermuda Uma camisa E é assim Vários Para você ter uma ideia A própria Virna Jandiroba Quando ela estava No Invicta ainda Ela estava Para fazer uma luta Pelo cinturão E o Thiago Camura Que tem a parceria Aqui com o Thunder Fight Com o Marcelo Kini e tal Ele cuidava da carreira Levou ela para lá E ia acompanhar ela Enfim E aí a gente Foi atrás De tentar captar Patrocinadores para ela E a gente fechou Algumas coisas Mas ao mesmo tempo Que a gente fechou E eu ficava Pô que legal A gente fechou Eu pensava Puta que pariu A menina está no maior evento De MMA feminino Que tem Que é maior que o UFC Inclusive Porque é só feminino A menina está lutando Pelo cinturão Está arrebentando por lá E você tem que Praticamente Apresentar ela do zero Para um cara E explicar para o cara Olha a vitrine Mas sabe o que eu acho Também Eu vou tentar Analisar os dois pontos Eu já estive conversando Com patrocinadores De atletas E o que foi que eu ouvi Eu não patrocinei ninguém Estou falando O que foi que eu ouvi De um patrocinador Cara A gente vai Dar bermuda para o cara Dar isso Tal Às vezes dá dinheiro Porra Difícil Às vezes o cara Bater uma foto E postar na rede social dele Isso A rede social hoje É uma baita De uma ferramenta Que é aquilo que você falou Às vezes você precisa De uma pessoa Para cuidar disso Para você Porque se deixar também Às vezes na mão do atleta Às vezes ele filma ali O treino dele Põe a marca de uma luva Até que não é Do patrocinador dele Porque a luva Está com o amigo dele E ele não tem Às vezes essa noção Então eu vejo também Eu já vi Fazendo lives Essas coisas O pessoal falando Pô mas está faltando investimento Está faltando patrocinador E aí um cara falou para mim Não O que está faltando mais É a gente interagir melhor E vocês divulgarem também A minha marca Está achando que é Porque você está no UFC Eu sou obrigado A ficar dando as coisas para você O cara quer vender Se você não põe uma foto Do produto dele ali Como é que vende Isso sem dúvidas Eu concordo com você Até porque a gente vê hoje Atletas que tem perfil bloqueado Por exemplo Então você nunca vai acompanhar A carreira do cara Ou às vezes tem a bandeira Do Corinthians Que eu já presenciei isso Já no Facebook Do cara Você digita o nome dele E você fala Pô é o time Ou é o lutador Só que ao mesmo tempo Eu vejo que os empresários Eles também tem uma ideia Um pouco diferente Do que o patrocínio representa Porque patrocinando Mas é que uma parceria O Bodão Você está no UFC Eu quero atrelar A minha marca a você Agora o Bodão Trazer cliente final Para esse cara É muito mais difícil E não depende do Bodão Não é O cliente não Mas pelo menos Mostrar que ele é O parceiro da marca Sim Muitas marcas acham isso Se eu vou patrocinar o Bodão Muita gente vai comprar O meu produto Não é assim Não é assim Não é assim que funciona Você tem que usar A imagem do Bodão E a partir da imagem dele Você que converte as vendas O Bodão Ele vai te alavancar junto É Vai por aí Falta uma comunicação melhor Entre as duas partes Exatamente E é isso Por exemplo Eu sou um cara Que eu não Eu sou Eu sou desapegado De rede social Aí tem a minha esposa Que mexe para mim Entendeu Ela curta e tal E tanto que agora Voltamos os treinos Aí a gente já começa Eu saio de casa E ela falo assim Não esquece Vai tirar foto Alguém tem que tomar conta Dessa parte E é verdade As vezes o atleta Ele precisa se concentrar No lance Porque tem essa Vocês tem que treinar Correr atrás de patrocínio Postar coisa também Em rede social Você tem que montar uma equipe Não tem jeito Pois é E ganhar as lutas Porque não adianta fazer tudo isso Se a gente pegar o exemplo Claro que a gente está jogando Lá longe Mas o Cristiano Ronaldo Por exemplo Ele ganha mais dinheiro No Instagram Do que no futebol No Instagram Não é possível Vamos contar Um post dele no Instagram Por exemplo Só o salário dele É o que ele ganha No futebol Já é um negócio astronômico Ele ganha mais ainda Imagina o quanto Ele não cobra Para um postzinho Acesse aqui O TV Faixa Nobre Acesse aqui A TV Nocaute Vai lá ver O TV Nocaute lá E se a gente ameaçar Ele de dar umas porradas Nele Será que ele não faz não? Ele é forte Para cá Eu acho que é capaz De ele treinar E ficar bom Para querer bater em nós Que o filho da mãe Eu vou te falar Tudo para ele é um desafio Não desafie Cristiano Ronaldo Não desafie Cristiano Ronaldo Mas é Eu nunca fui apegado Nesse jeito social Mas hoje em dia É o que Nem só o lance dos patrocínios Mas é o que vende o atleta É o que vai fazer você ser visto E tal Pelos eventos Vai te trazer público Entendeu? Tem isso também O evento Ele fecha com você E pelo público Você vai trazer para ele Vai te trazer um público Online agora Viu? Porque público Público mesmo Presencial Só Deus é que sabe Quando é que nós vamos ter de novo Eu acho que nunca mais Nós vamos ter isso de novo Eu acho que é bom Eu acho que é fundamental Para vender o atleta Hoje eu tenho essa noção Então acaba que ali Hoje em dia O ML está mais profissional Mas é igual Se você falou Tem cara que tem um sonho De trabalhar Conseguir lutar Final de semana Eu lembro Quando eu trabalhava De operador de prensa O meu sonho Era Conseguir viver da luta Tipo Você não precisava viver bem Eu só queria Não trabalhar mais Operador de prensa E ser só atleta Entendeu? É engraçado E aí Você vê que coisa Você conseguiu Conseguiu Mas hoje em dia Eu faço Mas estava abaixo Estava mirando baixo É que eu acho Que é difícil De você também projetar Por exemplo Quando você é só atleta Projetar o que Ser só atleta Vai te trazer De repente Até um personal Que seja E esse lance também Igual eu falei Eu tenho esse lance Tipo Eu nunca me boto Eu sempre me boto Um pouco abaixo Do que eu realmente sou Então Eu não sonhei Tipo Na época Eu não imaginava Tipo assim Mano Eu vou chegar no UFC Pra mim Era quase não alcançado Mas é conforme Passa um tempo Você vai lutando Mudaram a bateria Já está acabando Tem uns 20 minutos Aqui ainda Ah deixa Porque ali até trocar Aí a gente vai Aí você vai aprendendo Você vai entendendo Não meu Posso chegar mais longe Mas quando você está ali embaixo É difícil Você se enxergar No topo Era um ponto Da sua carreira Que você só pensava Ah vou fazer uma luta aqui Ganhar uma bolsinha Ganhar uma luta A bolsa ali A bolsa ali Exatamente Exclamatória Passou os 300 conto Né velho Os 300 conto Te ajudou a comprar os remédios Só comprou os remédios Então você lutava pra ter aquela refeição pós luta E pra comprar os remédios pós luta Era isso Exatamente Era difícil Então eu cheguei a lutar E na época Os eventos também não estavam pagando muito bem Tinha evento que estava até Que era evento grande Podia pagar bem E não estava pagando Então era difícil Por isso que eu acho que eu vi Tinha esse sonho De conseguir viver da luta A gente sempre fala do MMA nacional Que o MMA nacional precisa melhorar Isso, aquilo, outro Tal, tal Eu sei que a gente não costuma falar muito aqui Das organizações Mas o Taura Chegou Desembolsando Um dinheiro Pra levar tanto atleta Que sinceramente Eu já estou começando a questionar Da onde está vindo esse trem Além dos caras E um monte de parça 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 seu lá Que já está lá Tem um monte de parça seu lá Além dos caras Terem uma bala Os caras estão na disposição Porque é só Só cara bala Saiu do UFC hoje Amanhã já assinou com os caras Exatamente Você não estava esperando A ligação deles não? Quem sabe Começou a conversar Deixa eu atualizar Meu número aqui Na verdade a gente já Na verdade os meus treinadores Já falaram que Eu preciso estar bem Voltando bem A gente consegue Fechar parceria E tal Vamos ver Eu não tive contato ainda Não sei como foi feito isso E tal Mas Vamos ver Te deu assim Uma esperança bacana De estar vendo assim Esses caras É porque né bicho Acho que vai ser legal Porque vai ser uma vitrine boa Que ainda não são grandes nomes Tanto que o Tauro Ele já repercute fora do país Já Já tem imprensa estrangeira Fazendo notícias sobre o plantel Que os caras estão mandando Exato Você vê o tanto de cara bom Que a gente tem aqui no Brasil Que acaba sendo vendido Para os eventos do exterior Para México Para Para A Rússia A Rússia Ninguém vai ficar querendo perder Sei lá De repente Estou chutando 100, 200 mil por evento Ninguém vai querer É É justamente por não querer perder Esse dinheiro Porque os caras são ricos Exatamente Querendo ou não Demanda esse tempo Tem É uma parada que talvez Por exemplo Fight Tonight Talvez se executasse mais Edições hoje Estivesse lucrando Mas Nem todo mundo quer Pôr essa na reta Eu por exemplo Eu se fosse investidor Jamais Deu dois Vai falar O pessoal do Tauro Está bem seguro Eu espero que sim Porque de verdade É muito legal Ver um evento Estruturadaço Como o Tauro Já está Se mostrando Exatamente Tanto que é um evento Bacana de se lutar Porque não vai ter luta fácil Não vai ter O Zy Castro Você que é o anal Seráê do Tauro Vê se representa A nossa categoria Direitinho Tenho certeza Que você vai fazer Um grande trabalho Sucesso para você Estamos torcendo demais Aqui Às vezes eu penso Que eu estou no meu programa Foi mal Desculpa aí Desculpa aí Mas aí Você tem hoje Projeção Para um evento Ou você está Esperando Não Na verdade A gente está Afeixonado Exatamente por esse lance Eu quero estar bem Então A gente está focando No perder o peso gradativo Vim Vim treinando Ficando forte Ficando bem Mas eu quero muito Estar no começo do ano Queria ter lutado Agora em agosto Infelizmente não rolou Mas eu quero muito Lutar no começo do ano Então A gente não fechou nada ainda Está em aberto Mas assim que eu estiver bem Eu já Com quem que você gostaria De lutar assim? Se fosse uma luta Tivesse e tal Tem algum cara Que você um dia Pense em lutar? Ah cara Acho que Acho que não Eu gostaria muito De enfrentar os caras Que já me venceram Gostaria 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 de ter essa oportunidade Ele assiste o nosso programa Com o Gamit É O Gamit O Gamit Falou a mesma coisa Então continua Porque o Gamit Falou o seguinte Eu gostaria de enfrentar Os caras que me venceram E eu já faço o desafio agora É de graça Eu falei Eu não estou falando Você falou Ele vai fazer isso não Não faça É só loucura Não Mas eu gostaria De enfrentar Atletas que já Que já me venceram Para não testar Hoje eu tenho outra cabeça Que eu estou mais inteligente E lógico Hoje eu pensaria diferente Então eu gostaria de enfrentar O Alberto Huda Por exemplo É um atleta que eu gostaria de enfrentar Kenny Robertson O Marek Medov São os caras que me venceram Me venceram Os caras que me venceram Eu tenho sim Tenho vontade de enfrentar novamente Cesar Mutante Invenção Mutante Conta É Conta Gostaria Gostaria De ter a oportunidade De De me testar novamente Muito bom É isso É isso Acho que é isso aí Então galera Valeu para vocês Que ficaram ligados Aqui no nosso podcast Esse foi o Thiago Bodão Thiago Bodão Quer deixar o seu último recado aí Como é que a galera te acha Nas redes sociais Por exemplo Cara Arroba Thiago Bodão MMA No Instagram Pode procurar lá Quem estiver interessado Em aula personal Ou só em trocar uma ideia Entra lá Segue a gente lá também Faz isso por favor Como a gente disse aqui A rede social conta muito Então Quanto mais seguidores eu tiver Melhor vai ser para mim Mais eu vou conseguir vender o produto E levar um show para vocês É E a aula do Thiago é boa Porque você vai em alguns treinamentos Que os caras acham que você é competidor Na primeira aula Os caras tiram seu fígado Você fala Nunca mais que eu vou treinar Muay Thai O Bodão já vai mais na manha Você já se sente mais interesse Exatamente Pelo amor de Deus Eu tenho uns traumas de Muay Thai É mesmo E você Sandril Você quer deixar um último recado aí? Eu só quero pedir para que você Que não é inscrito ainda no nosso canal Por favor Inscreva-se Deixa aí um comentário Você pode sugerir Inclusive Os próximos atletas Que estarão aqui Não serem entrevistados Mas batendo um papo aqui conosco Lembrando que os vídeos saem Toda terça-feira A partir das 7 horas Da noite mais ou menos Na TV Faixa Nobre Você pode acessar aí A TV Faixa Nobre Ou instalar o aplicativo No seu Android E às 10 horas da noite Também tem a reprise Aqui do nosso programa E compartilhe nas suas redes sociais Ajude a gente a divulgar Aqui essa informação Porque o MMA Precisa aí muito Inclusive de Patrocinadores Tá? Exatamente Quem quiser patrocinar Fala só comigo Porque aí depois eu divido Eu juro que eu divido Você confia? Então entra em contato com ele Então é isso galera Se inscreve aí Deixe seu comentário E terça que vem A gente volta Beleza? Valeu